O Lucas já tá pronto, deixa eu ver aí se ele tá aí no sol, porque a Letícia tá aperreada hoje, deixar o bichinho no sol. Divide tela com ele. Tá frio. Ah, não, tá na sombra, tá na sombra. Tá frio. Ah, Letícia, ele tá numa boa aí, não tá nem pegando sol, podia ter deixado o Lucas mais um pouquinho. Ah, não. Não tem sol hoje, tem garoa. Brincadeira, Lucas, seja muito bem-vindo. Você sabe que a prioridade aqui é porque a gente já não sabia que você já tava pronto, e aí já ia chamando aqui uma matéria, mas seja bem-vindo, viu? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Foi ontem que a Elie ficou mais nova ou foi hoje? Hoje. É agora, o dia é hoje. Ah, é agora. Hoje o dia é todo dela, né? Hoje o dia é todo dela, hein, Lucas? Tô ficando mais experiente. É, exato, mais nova e mais experiente. É, o novo é pontua a conta, viu, Lucas? Parabéns pelo seu dia, você merece tudo de bom e do melhor. E se tiver bolo, mande pra São Paulo. Nós já estamos comendo bolo desde cedo, né, Kius? Ah, no bolo aqui desde ontem. Começa um dia antes, né, as comemorações. Lucas, depois desse aniversário, eu vou ter engordado, assim, uns 4 quilos, pelo menos, por baixo. Imagina, imagina. Não tem coisa, não, mas bolo e cereja tem mais. Imagina, ele tem uma genética extremamente boa, pode comer tanto que for que não engorda. É uma boa causa, não tem problema, não. Acerto. Vamos que vamos. Lucas Padula, aquilo que a gente, o cidadão, os meios de comunicação, vem cobrando, as autoridades, angústias, revolta, é o que faz uma sociedade melhor, né, e chegamos a uma conclusão de que, meu querido amigo, Lucas Padula, o menino da garoa. Pois é, olha, nós vamos trazer hoje, né, uma informação que é preocupante. Preocupante, que precisa principalmente de uma investigação muito intensa. Ontem, na favela do Paraisópolis, comunidade do Paraisópolis, aconteceu uma operação policial, onde uma criança de 7 anos acabou sendo atingida na região do rosto. Ela estava indo para a escola quando foi abordada, então, por esse, foi, durante o tiroteio, uma troca de tiros, acabou sendo atingida na região do rosto. Só para a gente deixar claro, tudo aconteceu por volta das 7 horas da manhã, mais ou menos, 6 e 40, 7 horas da manhã, quando, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais entraram no Paraisópolis para fazer, então, um patrulhamento. Só que, em um determinado ponto, eles chegaram, então, onde seria um ponto de venda de drogas. Lá, eles teriam sido recebidos a tiros pelos traficantes. Os policiais também foram para cima, acabaram revidando, e naquele momento, por ser logo cedo pela manhã, onde as crianças encaminhavam, estavam indo para a escola, essa criança de 7 anos, identificada como Cauã, acabou sendo atingida na região do rosto. Ela foi imediatamente socorrida por uma dessas viaturas, levada à AMA de Paraisópolis, onde segue internada, deve passar por uma cirurgia nas próximas horas, mas não corre o risco de vida, pelo menos é a informação inicial que a gente tem. Também há outra informação de que ela não foi atingida 100% por um tiro, e sim por estilhaços, né, dessa arma, que acabou atingindo a região do olho dessa menina, desse menino, né, esse garoto, onde, como eu disse, deve passar, então, por uma cirurgia. Também, Eli e Kilsson, há uma polêmica muito grande, porque os moradores flagraram o momento, então, que cerca de 10 policiais estariam nessa região pegando ali cápsulas desses disparos, né, supostamente modificando essa cena de onde tudo aconteceu. Isso foi registrado pelos moradores, mas segundo a Secretaria de Segurança Pública, esses policiais, na verdade, estavam preparando a área para a polícia científica fazer a sua perícia e, de fato, constatar de onde veio o tiro que atingiu essa criança. O porta-voz da polícia militar, inclusive, informou que as câmeras de segurança, aquelas câmeras body cam, né, que ficam acopladas na farda do policial, registrou o momento em que o tiro que pegou nessa criança partiu dos criminosos e não da polícia. Uma vez que essas pessoas estavam, né, tanto a mãe quanto essa criança estavam protegidas, ali, tinham se protegido atrás da viatura de polícia. Então, não seria, o trajeto da bala seria diferente se, por exemplo, o policial atirasse, seria que o policial teria que virar de costas para os bandidos e atirasse contra essas duas pessoas que lá estavam. A mãe ficou completamente revoltada, não é para menos, a ver sua filha, o seu filho ali sendo atingido, e disse que vai lutar por justiça e que pede que a investigação, de fato, seja feita para descobrir de onde partiu o tiro. Operações como essa têm sido cada vez mais comum na região do Paraisópolis. Nessa semana, por exemplo, a polícia, juntamente com os cães farejadores, fecharam duas casas-bombas com aproximadamente meia tonelada de drogas. Aí tinha rachixe, crack, maconha, aquela droga K9 que deixa as pessoas com efeito alucinótico parecendo zumbi. Então, operações como essa têm sido cada vez mais comuns na comunidade de Paraisópolis, Eli e Kielson. Meu Deus, que loucura, hein? A gente se depara com vários tipos de assuntos todos os dias, cada vez, acredito. Eu falava, Lucas, que eu vivenciei muito forte como repórter policial. E ali, durante a pandemia, muitos repórteres trabalharam a trabalhar. O mundo inteiro isso aconteceu, esse movimento, de forma home office. Foi uma modalidade que aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Mas eu, de fato, durante os anos que aconteceram aí a pandemia, eu estava nas ruas. Acompanhei de perto. E quando me deparava com aquelas ruas, naqueles dias de lockdown, fica em casa, fica em casa. E eu, nas ruas, fazendo as reportagens, produzindo conteúdo, eu disse, rapaz, quando a gente voltar ao normal, quando tudo normalizar, seremos um ser humano melhor. Seremos um ser humano melhor. Mas eu tenho me deparado, outro dia eu estava em casa, de repente, a notícia entra, Irã ataca Israel com 350 mísseis. Eu disse, a Covid-19, onde todo mundo dizia, nós vamos mudar, nós vamos mudar, e nada disso aconteceu, hein, Lucas? É, eu me lembro que, nessa ocasião, eu fiquei um ano em casa, home office, escrevendo para o site. Depois, quando eu voltei, eu apresentava um jornal local aqui, na região de Santo André. E eu tinha dito, na época, que muito me estranhava o comportamento do ser humano depois da pandemia. Eu disse, olha, é uma pena que o ser humano não mudou, e fui duramente criticado por isso.